Como que a cidade de Camboriú, Meia Praia, Itapema, sentiu os efeitos da crise? Como é que está os lançamentos lá hoje? Bom, a gente continua acontecendo, né? Belos empreendimentos, investimentos grandes, investimentos potentosos, e a economia lá, ela continua de uma certa maneira acelerando muito, porque é o mundo, né? Veja bem, ela não depende só do Brasil, a região ali vende para o mundo inteiro, né? Você, há dias atrás, eu encontrei um conjunto com 15 famílias francesas, que estão no Brasil há dois, três anos, estão morando aqui, vieram da França para cá. Então, isso é uma coisa única, argentinos nem se fala, né? Pessoal do Paraguai, pessoal do Uruguai, agora os chilenos estão vindo com muita força, mas você está vendo, assim, um volume grande de europeus, muito, principalmente franceses, espanhóis, italianos, português nem se fala, e o Brasil inteiro, você vê pessoal de Belém do Pará comprando apartamento em Itapema para vir passar temporada de verão, por exemplo, Belém do Pará, Belém do Pará dá 5 mil quilômetros de distância, né? Está lá no outro lado do Brasil. Então, isso é significativo. Por quê? Porque realmente as pessoas se sentem bem lá. Lá é agradável, é bom para a terceira idade, é bom para o jovem, é bom para a criança, é bom para a meia-idade, é bom para quem quer se instalar lá, médicos, dentistas, advogados, profissionais liberais. Então, eu acho que por isso é tão atrativo. Tudo bem? Tudo bem?